Quando eu comecei a construir estúdio, minha mãe foi visitar outro estúdio de um cara lá no bairro, aí ele falou assim, ah, estúdio é um balde furado, que a gente tá sempre, nunca tá satisfeito. Aí eu pensei na hora, ah, que isso, cara, eu só preciso disso e disso aqui pra mim tá ótimo. Atualmente eu tenho a Rocinante com o Silvio, que é uma gravadora, que também tem uma fábrica de discos de vinil, é a primeira fábrica de discos de vinil da América Latina a fazer discos hi-fi, com prensas modernas alemãs da New Built. Eu sou o dono do Forest Lab e eu consegui viabilizar meu estúdio porque eu comecei a construir meus equipamentos. Eu origino perto de Edinburgh, na Escônia, eu viajo o mundo, serviço com consolas de Neve agora. Eu serviço com consolas de Neve por 24 anos agora, 24 anos mais. Assim, eu trabalho no estúdio, atualmente eu faço o PA do Jorge Benjore, que é incrível, né? É um sonho. A gente fala que trabalha, né? Eu não trabalho com áudio, eu vivo o áudio. Eu sou do cara desde os 7 anos de idade, assim, eu ficava esperando meu pai chegar para a gente fazer aqueles circuitos de revistinha de eletrônica, né? E aí ele jantava, eu ficava assim, janta logo, pai, janta logo. Ele tirava uma revistinha que ele trazia e a gente ia fazer alguns circuitos, limpava a mesa de jantar, assim, ficava lá até umas 9 horas da noite lá. E eu acho que com os 14, 13 anos eu já comecei a fazer pedal, né? Meio que deu uma abandonada na eletrônica. Mas aí eu voltei entrando para a faculdade, para a PUC. Foi aí que eu comecei a desenvolver equipamento, né? Aí eu fiz um summing em valvulado e eu fiquei apaixonado por válvula, porque, de certa forma, você pode errar muito no circuito valvulado e descer o apoio nele que ele responde bonito pra caralho. E é mais fácil fazer valvulado que transistão. Então, acabou que eu meio que especializei em equipamentos valvulados. E a mesa eu fiz ela com o primeiro estágio dela é uma saturação valvulada, depois um equalizador agudo e um equalizador comum. E a gente soma tudo e aí manda para os compressores e tudo. Pô, isso fez com que o estúdio gravasse em analógico, né? E, putz, mas aí vem aquela história, e aí, cara? E aí nada, né, cara? A gente é apaixonado pela parada mesmo e não tem como medir isso, né? Simplesmente pra botar um gravador de rolo pra rodar aqui e deixar o computador desligado. A gente fez essa missão quase impossível aí, né? Cara, o estúdio é um balde furado porque ele envolve muito sentimento, cara. A gente ama demais a parada e quanto mais a gente envolve, mais a gente quer enfiar a cara. E você não vê o tempo passar. Pra mim, eu ainda tenho meus 15 anos lá e tô no fundo da casa da minha mãe brincando pra caralho. E hoje eu faço equipamentos pra compressor, equalizador, processamento mid-side, alguns crossovers com distorção. E a gente vende, cara, pra um monte de gente de outros países também, pra galera aqui no Brasil, né? É muito doido quebrar esse gelo da gente construir as próprias coisas. Eu gosto de fazer tudo muito à mão ali, enrolar fiozinhos, soldar pecinha por pecinha. É como se eu tivesse em 1950 ali, 1960. Então, eu agora, primário, serviço Neve consoles, vintage Neve consoles, mais so, manufactured from 1980 until the present day. Então, eu cobrei tudo, desde a 8.1 Series, até 82, 51, V1s, V2s, V3s, VRs, V Series, 88R e 88RS. E quando você trabalha em algo tão complexo como um 88RS 96 channel para Warner Brothers, então, a maioria dos consoles são bem simples. Eu adoro a história sobre a Abbey Road e as mesas que os caras praticamente fizeram. Antigamente, você tinha um estúdio e tinha a galera do jaleco branco, que era o pessoal da eletrônica. Então, quando você precisava de localizador, os caras faziam lá, não sei o que. E isso trouxe as grandes marcas que a gente usa hoje. Eu acho que isso foi quase três anos de envolvimento técnico com o meu parceiro Gareth Conner, de Conner Audio e CML Audio. E ele desenvolveu o sistema de caixa de nemesis de volta no 80s, em aproximadamente 87. E isso foi instalado em Abbey Road Studio 3, Metropolis, Hatton, e alguns outros lugares. Hoje em dia, como a gente tem a indústria muito forte, você manda um layout para a China, ninguém manda mil placas para você. Então, você consegue construir milhares de equipamentos se você quiser. E, ao mesmo tempo, você pode entrar para um laboratório e construir tudo na mão, vai dar 30 vezes mais trabalho, vai ficar 100 vezes mais caro, sacou? Mas a emoção de você rodar uma banda aqui dentro, com os equipamentos que você fez, todos desse jeito, a mesa não tem nenhum potenciômetro, ela é toda chaveada. E a gente teve que soldar, cada chave tem 10 resistores, para fazer os 10 passos ali do negócio. Então, cada canal tem 8 chaves dessas, então tem 80 resistores somados por canal, tem 22 canais. Então, você já imagina assim, foram alguns meses da gente soldando para caralho aqui, pecinha, para poder botar ela para rodar. E é muito emocionante a primeira vez que eu, quando eu pus os 8 primeiros canais para rodar, e mixei ele, equalizei e saturei a caixa, do jeito que eu saturei o som de rum também, do jeito que eu queria. Eu falei, caralho, velho, cada segundo que eu gastei nela, valeu muito a pena. Foi muito doido fazer esse projeto. Aí, quanto mais tempo você fica aqui mexendo, mais coisa você quer inventar. Para mim, o equipamento mais insano de colocar aqui no estúdio foi o gravador de rolo de 24 canais. Nem foi a mesa, cara. Já tem uns anos que eu estou fazendo ela e a gente está sempre pensando em calcular o tempo gasto investido em cima dela para fazer. Mas o gravador de rolo foi uma pancada. Eu falei, policial, fica tranquilo que eu vou te achar um gravador. Eu vou achar para você um gravador. Ele ficou olhando meio assim. Eu falei, eu vou achar. De repente, um amigo meu me falou assim, cara, para de fazer o que você está fazendo e certa isso aí no Mercado Livre. Aí, no Mercado Livre, o cara estava jogando fora a parada. Eu fui e meti o cartão lá e eu, o Roberto, que trabalha comigo aqui há muito tempo, pegou meu Ford Car, foi lá para São Paulo, colocamos o gravador dentro do Ford Car. Eu ouvi assim os carros do para-choque dele quando tinha uma galera levantando ele assim, colocando ele dentro do Ford Car. Ele chegou aqui o carro todo quebrado, porque o carro veio arrastando assim. Então, tivemos que subir a serra ainda com o carro pesadaço. Eu acho que deve ter uns 130 quilos esse negócio. Bom, aí depois de trazer aqui e colocar aqui dentro, a gente pensou, pô, e agora? Como é que nós vamos botar esse negócio para rodar, cara? Porque ele precisava de um remote, precisava de um monte de peça. E aí eu olhei no e-mail, o negócio dava, nossa, dá dinheiro para caralho. Eu falei, vou ficar uns 200 anos para consertar isso. E liguei para o Felipe. Felipe, eu era o seguinte, achei um gravador para você em Guadalajara. Aí esse mesmo cara, que é o Pedro, ele chegou e falou assim, velho, pega um lá no México e traz como sucata. A gente não pode importar equipamento usado. A gente mandou o Roberto para Guadalajara, o Roberto trouxe de Guadalajara para a cidade do México, de cidade do México para Asunciono e Asunciono para... Aí vocês já entenderam, né? Então, se eu comprasse um negócio, mandasse trazer para cá, ele ia estar lá na alfândega até hoje. Então, o que a gente fez? A gente comprou o negócio, pegou as peças só que precisava e trouxemos na mala. Isso aqui explicamos para a Polícia Federal. Isso aqui é um... A gente desmontou o equipamento e trouxemos só as peças. Então, aí entrou como válido, né? Não como importação de equipamento, de alguma coisa. Entrou como peça realmente sucata que a gente estava usando e a gente juntou as pecinhas ali e botou o negócio para o rodar. Eu comprei o meu primeiro equipamento de som que eu uso até hoje com 14 anos de cidade. É um Sunzamp. Até hoje eu uso ele. Eu acho que saber escolher o equipamento e focar no equipamento bom é o melhor investimento. O equipamento bom é sempre barato. O equipamento barato é caro. Por quê? Porque você vai ter que vender. Uma vez que você melhora e as pessoas... O ser humano, ele melhora numa curva exponencial. As you build a studio e você instalou o equipamento, você evolui. Você move. Você migrate. Você muda. Você muda. Você muda. Você muda. Você muda. um... Você muda. A cliente de mim em Noruega foi de 72 channels para 48, reduzido o calor da sala, permitiu que eles possam ter mais spare parts. Mas como eu disse, eu estava coletando diferentes equipamentos, eu não sabia como era que era. Mas as pessoas falavam, talvez você possa tentar essa, ou essa, você sabe? Então, esse outro cara, eu comprei um Neumann Geffel, que é como um CMV 563, então é quase como um U47, mas, sabe, quando a porta foi um, Neumann foi um caminho e um Neumann Geffel foi um outro caminho, então, Neumann fez a U47 e o Neumann Geffel foi fazendo o 563. CMV 563. Então, eu comprei um microfone para esse cara, e ele falou muito bom. E eu disse, você tem algum outro equipamento que você tem? E ele disse, sim, eu tenho esses compressores, que são de 1960, 1961, 1962. E eles chamam a WSW, e ele tinha uma pair, uma matched pair. E ele me enviou, e ele me enviou, talvez, 3,000 ou algo assim. Mas eu tomou uma chance, eu não sabia se eles fossem bem, ou não. E quando eu usava, 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 eu pensava, isso é incrível. Então, eu estava tomando uma chance com alguma coisa, sabe? Algumas pessoas, por exemplo, tem uma série 51 em Israele, onde nós eliminamos 12 de canais. Nós separamos o bagulho e o bagulho, e o bagulho, e o bagulho, e o bagulho para o bagulho, e o bagulho para o bagulho. Comprar uma Nive é um sonho, sabe? Você fica sempre, desde criança, de adolescente, vendo, né? Os grandes caras, mixando numa Nive, e... Eu falei, caramba! Surgiu essa oportunidade, uma mesa clássica, que eu sei que é uma mesa neutra, uma mesa com CIs, mas é uma mesa que eu posso fazer um roteamento gigante. E também usamos anos e anos de experiência para passar as conhecimento de novo, especialmente se é um consultor. Você quer tentar dar as muita informação possível. Mas, sem explodir a sua mente, o último que você quer fazer é dar muita informação, e é só... Então, você tem que dar uma certa introdução, e que é uma coisa que eu gosto. se eu estou instalando um console, ou alguém está comprando um console de segunda. Eu entrei com tudo. O policial fez a gentileza de quebrar a cabeça aqui, parar, para tentar me ajudar a instalar ela. Instalou. Deixou ela funcionando. A lot of people think that you can just take the console from another location, bring it through the doors, set it down, hook it up, switch it on, and, hey, you know, there's a Nive console. Não. É muito, muito complexo. Muito complexo. Imagina se ele fosse parar para aprender tudo que uma Nive tem que... Só o manual de serviço dela tem umas duas mil páginas. Imagina, duas mil páginas que eu digo, páginas a três. Então, não seria justo com ele eu pedir para ele... Então, eu falei, não, calma. Vamos chamar um cara da Nive, né? Vai ser mais prudente. É uma ferramenta onde eu roteio tudo, porque ela tem 48 buses, ela tem seis grupos, ela tem 60 faders, mais seis com automação, flying faders. Só os cabos dela pesam uns quinhentos quilos. É... Ela tem... Agora a gente está fazendo o recapping dela, fazendo um overhauling completo dela. Ela está trocando mais de quinze mil capacitudes. Você sabe, o desafio que eu tenho, é que você trabalha com os consoles, você trabalha com o máximo age dos componentes, você está lidando com obsolescência em uma base weekly. Você sabe, mais e mais partes estão ficando obsoletas. É muito mais um... 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 They make available to some of their friends. There are people that wholly keep them private, just purely for their own personal use. There are situations whereby people will come and go on their consoles. Some people will keep their consoles, and just keep them, and keep them, and keep them. If I use the same equipment, same techniques, so I'm starting to only use vintage equipment, so I can get that sound. Vintage microphones, the Rhodes, you know, everything vintage, so I can really capture the sound. And I thought, well, I can do the same thing. I just have the same equipment, and I can make the same thing, but fatter sound, you know. Now we can make the bass drum with more bass, but the sound is similar to, let's say, John Bonham, you know, but a little more bass, you know. So then I just started buying gear, you know, vintage gear. After seeing some things in the book, oh, maybe I'll try to find this. So I'd go on eBay and try to find all this old gear that nobody wants, you know, and see if I can get a dirty sound or, you know. So really all started around voodoo time. They don't usually sort of change them after. The traditional used to be eight to twelve years, people would change their consoles, but some of these, especially the V series and the VRs, I mean, for instance, the one that we're servicing just now is 30 years old. A lot of the original clients maintain them. Some have purchased used consoles for private use. It's difficult to really pinpoint specific people. I mean, there's a lot of famous people that use them. Yeah, I mean, you know, early on when I was doing Voodoo, the D'Angelo album, we were talking for many months before we went into the studio. We were talking a lot about how we want to make it sound and different philosophies of how we want to make the album, you know. So we're listening to a lot of old records, you know, Marvin Gaye, Jimi Hendrix, Stevie Wonder, Frank Zappa, everything, you know. You told me that Paul McCartney has... He has his own VR, yes. Yeah, he has his own VR. I mean, back in the early days, when the VRs were released, there was pop stars like Debbie Gibson in America that had them. They became famous with regards to their own music. They were persuaded to build the studio and thankfully they bought an Eve consoles. they might not flow their own ATR at British Grove Studios. Sometimes it's nice to have your classic equipment, because it will make you get the result of albums classic that you've been listening to. But sometimes you want to discover a new color. This new color comes from an inusitized equipment. It's there that comes the development of people genius like the Luciel. Like, he now has this channel strip on his desk. He uses a concept back sandal. It's incredible. You have a 30K, a opção of an agudo valvulado of 30K to 15K. So you start to listen to things and start to see nuances. And this beauty of stopping to look at the studio as equipment and as art. If I already have some ideas, I'll start with that idea. Like if I hear some phasing on the drums or a vocal effect for one section. You know, I'll start with that first. But I don't use any plugins. So it's like when I'm setting up the sessions, it's always different. Because, like I said, I don't like to have a formula of mixing. This way it keeps me fresh. I'm doing something different all the time. I'm just making almost like a sculpture. You know what a sculpture is? Like Michelangelo, you know? So I have a vision in my head or in my ears. And I'm doing things and then I stop and I turn it around. Maybe over here. I have to tweak this. Then again, I step back. Oh, maybe now it needs a little more here. So I'm going back and forth and doing different things at different times. And then finally, it's already starting to take shape, you know? And then I do the final details. This is a palette of colors, right? If you study a little about colors, you'll see Van Gogh used the yellow in the way that Van Gogh used the yellow. Cezanne used the yellow in the way that he used the yellow. He's famous for that. Or Monet by red. These are colors. Everything that's here is a tool. I'm doing these strokes here. Oh, maybe something here. Maybe in the middle. Put the purple here. Put the tree here. Or we'll put red right there, you know? So it's very... It's more artistic than technical. I'm just changing things with my ear, you know? Trying different things. Maybe you don't normally putting distortion on the kick drum. Well, let's try distortion anyway. Distortion is great for everything, I think. You know? It doesn't work all the time, but it's always good to try. Because you can come up with different ideas, different textures, you know? I got to be able to use my studio because I started to build my equipment, right? Well, then I made my sound table, I made my compressors. But some equipment I like to buy, especially from the 80s, 90s, like some gates, some things that I need to do quickly. There are these gates compressors. They just have a huge sound, you know? But also, like the common one, like Fairchild, you know? I love the Fairchild sound. Because it's compressing, but it's in a different way. It's not limiting. It's more of the sound when you put the signal in the compressor. The sound is like it's doing its own thing, different from other compressors, you know? Some people, like, they're thinking of gear maybe too technically. Oh, this is a limiter. This is a gate. But they all have a different sound, you know? So sometimes I'm just going through the gear, but maybe if it's an EQ, I'm just doing minimal, you know, changes. But it's the sound of the transformers and the tubes, you know? That's the sound to me. That's the color, you know? Of course, sometimes we go extreme, extreme limiting or something. But really the main thing is the sound that's going through the design of this gear and, you know, these big transformers, the tubes, you know? That's really the sound, you know? The Pultec has a different sound. Just run through the Pultec, no EQ. It sounds like, wow, what's this? It changes the sound, you know? It gives the sound more depth, you know? I joke that one day I'm going to have a ladder of that, like that ladder of a library, and that I'm just going to stop when I get to the theater. The theater is high. And who knows me knows that I'm not playing. Well, due to the inspiration, I keep pushing, Today I record a band processing together. This idea I've already studied so. It's been the time I've already shared the band processing towards gaming & computer. pro computador, o que seja e a gente explora pra caramba os equipamentos aqui, então isso é um motivo da gente querer colocar mais e mais equipamentos aqui dentro, a gente vai fazer a revisão 3 da mesa então eu fiquei um tempão pra fazer essa, mas depois de usá-la muito, eu senti falta, óbvio de um monte de coisa, tipo um dinâmico por canal, a gente vai colocar um compressor por canal na mesa e de equipamento, sei lá eu acho que faltam compressores ainda e pra amplificadores eu gosto de fazer coisas com sucata eu compro um sucata no mercado livre de compressor, é de multímetro analógico antigo e microfone também, eu gosto de fazer microfone é de fita que eu faço a sensibilidade dele é bem bem estranha, é bem diferente, né e bom pra caralho pra guitarra pra rover, e aí realmente é um balde furada mesmo e assim, se você tá achando que você vai ganhar dinheiro com o estúdio estúdio é uma ferramenta para de pensar isso assim o Eddie Kramer uma vez falou que um estúdio é um barco afundando que você fica com um baldinho tirando água e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma